E aí, fala um pouco de você, idade, onde mora, o que faz? Sou o Iago Brasil, tenho 25 anos e sou um artista. Ah, então você é um artista assim. E qual parte desse lado artístico que você mais se identifica? Eu me identifico com várias partes, desde criança estou sempre criando. Comecei pintando quadros quando era criança, aos 10 anos, 9, 10 anos. E também sempre tive interesse pela língua inglesa também. Hoje eu faço também poesias em inglês, tanto quanto em português. Estou com um livro balançado também de poesias. E sempre fui de criar, seja música, vários instrumentos. Hoje eu cheguei a compor já 27 instrumentos, toco todos. E gosto de sempre estar tocando, explorando novos sons, explorando novas ideias. Também gosto de fazer filmes, gosto de atuar. E cheguei a fazer terror, drama, comédia. Eu gosto pra caramba, faço um pouco de tudo, dessas áreas. Também passei mais da metade da minha vida como game designer. Criador de um jogo chamado World of Legends. E foi o que eu mais me dediquei na minha vida, foi o World of Legends. Foi um jogo que engoliu boa parte da minha vida. Sempre criando, sempre inovando, explorando. E tentei dança, mas não tive paciência de continuar, não. E acho que por enquanto é isso. Tem mais coisas, eu acho. Então, resumindo, é um artista em geral e não só da área artística. Tudo mesmo. Gosto de me envolver, estou sempre curioso. O que você faz, você está se aprofundando. Sim. E você falou tudo isso, mas não falou como você começou, né? Ah, comecei com... Olha, depende da área, viu? Mas comecei com 11 anos como programador. Comecei a estudar sozinho. Comecei a criar meu jogo sozinho. Daí, até que chegou um dia, meu amigo falou... Cara, você não nasceu pra ficar atrás do computador, mano. Certo? E ia ser uma engraçada, talvez você vem aqui e todo mundo dá risada. Você faz todo mundo rir, né? As pessoas falavam assim que eu tinha um brilho, assim, que eu estava desperdiçando minha vida atrás do computador, só programando, né? Só criando. E foi aí que deu a ideia do... Pô, vou tentar entrar no teatro, vou tentar ser ator. Eu acho que foi com 20 anos que eu... 19, 20 anos que eu entrei no teatro. Mas eu já meio que atuava quando era criança, né? Gostava de enganar as pessoas, até conseguia fazer choro, assim, do nada, assim. Ficar chorando. A pessoa falou, nossa... Fingia que a casa estava assombrada. Tem uma casa assombrada, eu chego perto e minha cabeça ficava doendo, assim. E eu sempre gostei de brincar, sabe? Essa... Pra mim, eu levo tudo na brincadeira, assim. Eu gosto pra caramba. E é isso. Comecei com 20 anos no teatro e aconteceu muitas coisas lá. É isso. E, assim, é... Teve alguém, assim, que te inspirou, que... Alguém que você se espelhou, assim, pra se envolver nesse meio artístico? Como foi? Me espelhar, não. Mas teve muitas pessoas que eu admirei muito o trabalho. Tenho como referência até hoje, assim. Eu gostei muito do Keanu Reeves. O trabalho dele, ele como pessoa, na verdade. Quando eu vejo um artista, eu busco ver ele como pessoa. Como é a vida dele. A técnica, o trabalho, tudo que ele usa, é uma reflexão da essência dele. Então, quando eu conheci o Keanu Reeves, eu fiquei muito encantado, assim, com o jeito que ele trabalha. A pessoa que ele é por trás, fora das câmaras, né? E gostei muito do Heath Ledger também. O trabalho dele como corrigo, eu achei fenomenal. A dedicação que ele teve foi uma aula. De como atuar, né? De como se entregar à arte. E... Outros artistas... Ah, Jim Kerr, né? Como comediante, ele é... Tocava, assim, né? Foi o único, né? Foi o Jim Kerr, né? É alguém que sempre também me... Eu aplaudo. Dou risada aplaudindo das performances dele. É isso. E no meio dessa estrada toda, assim, que... Você tá com 27, né? 25. 25, né? E no meio dessa estrada, assim, dessa carreira, assim, dessas loucuras, assim... O que mais te desmotivou, assim, nesse meio, assim, artístico? O que mais te deixou pra baixo, assim? Ser ator é algo muito difícil no Brasil, ainda mais quando você é diferente, né? Tem muita gente querendo ser estrela sem brilho. Tem muita gente que quer só aparecer, quer fama, que não quer se entregar pra arte, não quer... Não quer ser artista, quer só viver dos benefícios, sabe? Quando você acaba chamando a atenção, você tem um destaque, você tem uma personalidade forte, você tem algo que é seu. Isso incomoda as pessoas. O que mais me desmotivou foi no teatro. Eu... Eu... Sempre fui uma pessoa aberta, sabe? Sempre gostei de fazer amizade, sempre gostei de conhecer as pessoas, sempre gosto de ajudar, gosto de envolver, sabe? Ter essa harmonia, essa sintonia. E é muito triste você ver que as pessoas estão fechadas pra isso e te julgam e se aproveitam pra você ser assim. Então, vou ser mais direto, né? No teatro, eu tinha uma peça, tava fazendo um curso de conclusão e era pra eu ficar com o personagem principal. A peça chamava A Inveja Come Maçã e era... Era pra ser o branco de neve, era tudo invertido, era uma comédia, né? A Inveja Come Maçã e era o branco, era o único caucasiano do elenco, se eu não me engano. E faltando uma semana pra acabar, pra inaugurar a peça, eles mudaram tudo, fizeram uma planela, não sei o que aconteceu, e me tiraram assim do papel principal e me colocaram pra ser o espelho, assim, que era o que menos falava. Se você viu a branca de neve, você vai ver que era o que menos falava, menos aparecia. Então, beleza, né? Fiquei... Aquilo foi, tipo, me senti muito, sei lá, um golpe baixo, né? Mas beleza. Acontece que toda vez que eu entrava em cena, as pessoas davam muita risada. Só entrava, assim. As pessoas já davam o jeito que entrava, assim. As pessoas davam risada. Saia de cena, as pessoas rachavam o pico, sentavam muita risada, aplaudiam. E quando acabou a peça, eu fui o único ator que tive que ficar lá mais de meia hora pra tirar foto com o público, assim. O resto eu só fico olhando, assim, os outros lá. Eu tive que ficar lá pra tirar foto e... Uma das coisas que mais me recepcionou também, né? Pela minha postura depois, foi uma das coisas que mais me motivou também. Foi o que fez eu acreditar em mim, sabe? E foi também o que minha mãe tava lá vendo, né? Uma coisa que os pais acreditarem também, isso ajuda muito. Então, em geral, o que mais desmotiva é não ter um reconhecimento, não ter muito apoio e as pessoas serem muito diferentes, sabe? Frias e distantes, sabe? Você quer se aproximar, as pessoas só querem fugir e cada um pensa só na sua. É isso. E como é o mercado de trabalho, assim, né? Que o mercado de trabalho hoje em dia não tá fácil, né? Eu acredito que, principalmente, pros artistas, em geral, assim, deve ser muito difícil, né? Pra vocês, assim, artistas, né? Sim, o mercado de trabalho é complicado, porque eles... Eu até entendo, porque você vai confiar seu trabalho em alguém que você não conhece, eles pegam e ficam com uma panela. Só que é difícil ter oportunidade pra entrar gente nova. Ainda mais quando você tem um perfil diferente, eu tenho um cabelo longo, né? Olha, é muito difícil ter, pra mim, oportunidade. Nunca tive uma... Só tive uma oportunidade, eu já o falo. Mas foi muito difícil pra mim ter alguma oportunidade ou relevância. Eles olham pra mim, me julgam de roqueiro, Jesus e tal, falam um monte de coisa e descartam qualquer possibilidade de me conhecer como artista. De saber o que eu sou capaz, de ver os perfis que eu posso fazer. Já fiz vários perfis. Já fui índio, já fui traficante, fui um monte de coisa. Sabe? Esse mercado é uma panela mesmo, infelizmente. E é difícil você ter uma oportunidade, assim. Você tem que ter um bom material, você tem que ter... E pra ter material bom, você tem que ter o quê? Tem que ter alguém que te produza. E a pessoa vai te dar oportunidade, tendo um perfil diferente? É difícil, bem frustrante. Então acho que é o que me levou a comprar a câmera, né? Eu gastei, investi um dinheiro muito, muito difícil, assim, muito suado. Doeu muito, assim, pra arriscar pegar uma câmera e com sorte ver se ela vai dar retorno. Vai, pelo menos, dar uma sustentabilidade pra poder continuar sonhando, acreditando. É... Tô arriscando nisso, né? Câmera, pra mim, ter material, pra poder ter mais oportunidade. E quais foram as suas conquistas, assim, apesar desse mercado ser muito difícil e tal, quais foram as suas conquistas nesse meio? Hoje, inclusive, recebi a notícia que o filme que eu participei com Luciano Zafir e o Zé Pequeno, que é o Leandro Firmino, que é uma pessoa que admiro muito, um bom amigo. O cara me apoiou, sabe? Foi um bom amigo meu, sabe? Não me senti sozinho porque ele tava lá. E deu todo o apoio, assim, pra mim. Boitacá, o nome do filme, vai estrear produção internacional de Londres, Reino Unido, gravou aqui no Brasil também. E... Tive o prazer de trabalhar com o Rodrigo Rodrigues, me deu a oportunidade, acreditou em mim, ele... Ele não negou, sabe, de eu ter perfil sem cabelo, assim, até que preferiu, né? Foi isso. Ele gostou de mim, me entrevistou, não precisei nem fazer teste, assim. Ele gostou, assim, de mim pela entrevista, conversou comigo numa ligação de uma hora, assim, lá de Londres. E ele disse, nossa, vai ser um milhão essa ligação. Mas o cara foi super gentil, me deu esse apoio aí, essa... essa entrada aí, né? Então, pra mim foi uma das minhas maiores conquistas, poder participar do cinema internacional, que é o meu foco, é o cinema. Ou... TV, se dependeram da série, tipo, Hannibal, gosto muito dessa série. A gente passava na NBC. E eu também fiz uma participação no negócio, né, da HBO, pouco antes de passar a Game of Thrones, esse trecho de temporada, então... Fiquei muito conhecido ali, ó, creio que... Veio muita gente me ligar, falou, eu te vi ali na HBO, é você, mano, caramba. E, deixa eu ver... Ah, no momento, uma das coisas que eu mais me orgulho é... Essas... Como ator, são essas áreas. Uhum. E com essas conquistas que você conseguiu, assim, você tem um conselho, assim, pra dar pra alguém, alguma orientação? Claro. Porque quando a gente começa assim, é muito difícil, né? A gente sempre tá meio que perdido, assim, até mesmo depois de muito tempo, né, nisso que a gente faz, a gente fica meio perdido, assim, né? É. Eu... Só falo o seguinte, tem o coração no lugar certo, ame, se respeite, se ame pra você não se... Não se sacrificar por algo que, às vezes, sabe, você tem que saber os riscos. Eu arrisquei alto e posso dizer assim, eu não me arrependo, mas eu poderia estar melhor. Se eu tivesse tido uma orientação, busque se orientar, estude, faça um bom material e esteja ciente de como é o caminho que você vai ter que percorrer. Não fique arriscando, jogando. Não acredite em atalhos, não acredite em promessas milagrosas. Ah, eu vou te colocar lá e tal lugar. Não, meu. Isso você conquista com o seu trabalho, com respeito, respeito ao seu próximo e sempre tem amor, sabe? Se você tiver amor pelo que você faz e amor próprio, você vai conseguir iluminá-lo, seja onde for que você estiver, você vai ter uma luz que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E é isso. Pô, legal, hein? Vi que você é uma pessoa, assim, que tem uns conselhos massa, assim, que sabe orientar bastante, assim. E eu percebi aí que você está com uma flauta, né? É, eu estou sempre andando com ela, sempre com a foto por aí, faz parte de mim, com extensão do braço. Ou então, você podia dar uma palhinha aí pra gente, mostrar o que você sabe fazer, né? Uma pessoa que sempre esteve envolvida nesse meio aí, né? Mostra pra gente aí o que você conseguiu semear, assim. Beleza. Beleza, ó, a cabeça que ela está quebrada, eu vou improvisar, se ficar bom, se ficar bom. Então, daqui pra cá, tá vazando, mas vamos lá. E é isso. É isso aí, beleza? Obrigado, obrigado aí, viu, Iago? Valeu, um abraço.